Conversa franca aqui direto da Assembleia Legislativa do Estado do Acre debate a criação da CPI da BR-364 aqui com o deputado de oposição Jairo Carvalho Deputado, na semana passada o senhor disse que não assinaria a CPI e essa semana o senhor assinou Com certeza, sempre deixei bem claro que a questão de eu não assinar essa CPI seria o meu partido me comunicar, não tinha sido informado por ninguém mas durante o final de semana reunimos com o partido foi consenso da executiva do partido PSD que estaria assinando essa CPI e como um bom saudado assinei a CPI hoje Deputada, o Partido dos Trabalhadores está dizendo que se tiver legalidade também vai assinar a CPI Certamente, a orientação da nossa base, inclusive do nosso líder é nesse sentido e nós temos clareza do nosso papel enquanto parlamentar de buscar esclarecer para a sociedade tudo aquilo que ela precisa saber sobretudo os recursos federais Agora, jamais nos furtaremos de assinar se tiver dentro da legalidade se o requerimento obedecer todos os trâmites legais tiver aprovação pela presidência aqui desta casa estaremos sim Hoje o senhor acredita que já há legalidade então para a instalação dessa CPI? Eu creio que sim, a base do governo disse que se conseguisse as oito assinaturas eles assinariam, espero agora que seja cumprido A mesa diretora vai analisar todos os critérios para ver se o requerimento obedece os trâmites legais A partir daí, dará um parecer favorável ou desfavorável Se for favorável, nós seguiremos a orientação da mesa diretora e terá a CPI instalada sim Obrigado deputada Leila Galvão Obrigado deputado Jairo Carvalho aqui da Assembleia Legislativa do Acre Gilberto Moura para o Conversa Franca